Olá, tudo bem? A TV Alba continua no combate ao coronavírus e nós seguimos produzindo conteúdo de casa para te deixar bem informado. E se você está preocupado porque ainda não fez a declaração do Imposto de Renda 2020, ano base 2019, calma. Por conta da pandemia, a Receita Federal prorrogou em mais 60 dias o prazo para a entrega da declaração. Nós conversamos com a contadora e consultora tributária Cristiane Dantas, que gravou um vídeo para a gente esclarecendo dúvidas. Confira. Olá pessoal da TV Alba, é um prazer falar com vocês. Meu nome é Cristiane Dantas, sou contadora, consultora tributária e gostaria de dar uma palavrinha sobre o Imposto de Renda Pessoa Física 2020. Bom, por conta da pandemia do Covid-19, a Receita Federal alterou o prazo de entrega da declaração para 30 de junho de 2020. 30 de junho de 2020 é o novo prazo para a entrega final da declaração do Imposto de Renda. Então você contribuinte que tem a obrigatoriedade de fazer a declaração, não deixe para a última hora. Organize a documentação, manda para o seu contador e entrega logo essa obrigatoriedade para evitar cair no esquecimento e evitar vir a ser imputada uma multa, porque a omissão, a não entrega, a falta da declaração, ela pode gerar uma multa de 165,74 até 20% do imposto devido. Não deixa para a última hora, aproveita a quarentena, organiza a documentação e manda para o seu contador, que com certeza ele vai priorizar a entrega da sua declaração. Bom, quem são os contribuintes obrigados a declarar o Imposto de Renda? São pessoas que têm renda tributável acima de R$ 28.559,70, pessoas que tiveram rendimentos isentos e não tributáveis acima de R$ 40.000,00, produtores rurais que tiveram faturamento bruto acima de R$ 142.798,50, pessoas que operaram na Bolsa de Valores, pessoas que fizeram aquisições de bens acima de R$ 300.000,00, e pessoas que passaram a residir no Brasil no ano de 2019. Então, se você se enquadra em nenhuma dessas hipóteses, ou se você tiver qualquer dúvida, procure um contador para que ele possa te orientar. Nós estamos todos na luta contra o coronavírus, estamos trabalhando em home office, mas não estamos deixando de atender os nossos contribuintes, os nossos clientes. Então, gente, organiza logo a documentação e manda com brevidade ao seu contador. Pois é, agora não tem desculpa para deixar para a última hora, né? Aproveite esse tempo em casa e faça logo a sua declaração. Para tirar outras dúvidas, siga a Cristiane no Instagram. Continue aqui também, seguindo a nossa programação para ficar sempre bem informado. Lembrando que você pode rever os nossos boletins e acompanhar todo o nosso conteúdo nas redes sociais e também no site al.ba.gov.br. Obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau, tchau!